As pessoas começaram a achar que alguns alimentos, muitos alimentos que estão à venda no supermercado são essenciais e aí está o problema, que é, tu não precisas dar bolachas aos teus filhos nem comer bolachas, do ponto de vista nutricional que não traz nada. A gente se calhar precisa de banana, de batata doce, se calhar precisa de arroz, de um cereal e como, lá está, voltamos àquela coisa do barato rápido e o que está à frente é é o marketing, esta propaganda que nos é violentamente dada, não é? Ainda há, o ano passado foi aprovada uma lei que dizia que não havia publicidade na televisão direcionada para crianças, alimentar. Este ano já voltamos a ver. Lampada! Lampada! Sejam bem-vindos à terceira temporada. E como vocês sabem de outros, toda a gente tem um plano nesta vida. E às vezes quando esse plano não resulta temos que ter um plano B ou um plano C. Mas como toda a gente já diz, a terceira é de vez. E o plano D é sempre o melhor plano. Comigo tenho dois convidados maravilhosos do plano D, é verdade, que é uma mercearia em um espaço dedicado à saúde. Nadia Brasão, nutricionista do plano D. E Gonçalo Miranda, personal trainer do plano D. Make some noise! Muito obrigado! O que é? O que é? Finalmente temos alguém saudável no relâmpago. É verdade, é verdade. E finalmente temos águas também no relâmpago. Temos que dar o exemplo. Temos que dar o exemplo, não é? Ora bem, porque a primeira pergunta, antes de mais, muito obrigado por terem vindo aqui ao Lampada num feriado. É verdade, estamos a gravar isto no dia da implantação da República, dia 5 de outubro. E é obrigado por terem disponibilizado o vosso tempo para poderem estar aqui, numa banheira. É verdade, agora temos uma banheira no nosso estúdio. E fiquei com muita pena de não ter uma sanita transformada em cadeira. Infelizmente nós não conseguimos. Talvez para uma próxima. Isto está assim, muito WC. Porquê plano D? Olha, porque o plano B já estava registrado. E isso sei também. É sério? Então, não me estás com o D. Estou a brincar, mais ou menos, não. E acredito que o plano A também. O plano A também. Mas o plano A não era o PSA. Era o B ou D. Foi o D. Não, mas por ser um plano mais diário. Era essa a nossa ideia. Era uma coisa onde as pessoas pudessem sentir que ali podiam ser acompanhadas diariamente. Portanto, a ideia era trabalhar o comportamento das pessoas. Por isso é que não é só... Muitas vezes as pessoas pensam, ah, é plano de dieta. Não é. Ok. No início pensá-lo. Agora já trabalhámos bastante para que não seja só de dieta. Mas porque existem várias valências, desde a psicologia, a terapia da fala, fisioterapia, personal training. Sim, vocês têm muitos serviços lá dentro. Temos muitos serviços lá dentro. Até medicina chinesa, portanto. Medicina tradicional chinesa. E podologia, que é um nome muito engraçado. Por acaso, nem tem a ver com... Muitas vezes as pessoas não conhecem, mas é super requisitado o serviço, porque é o tratamento dos pais. E há muitos problemas nos pais. Então, é um serviço que até é bastante importante lá dentro. As pessoas sentem mesmo uma melhoria quando vão. Tipo, ai, quando é que o pedologista chega? É sério? É uma das coisas mais requisitadas. É verdade. E está sempre cheio. E está sempre cheio. Vamos tentar ver se isso também vai para o personal training, não é? Era bom, era bom. Pedologia, personal training, começa por pé. Não é ideia, mas... Primeiro curar os pés, depois então. Ok. Sim. Faz tudo sentido. Sim, sim, sim. Por acaso, sim. Por acaso, não tenho muitas falhas. Oh, bom. Isso é bom sinal. Isso é bom sinal. É bom, é bom. E por acaso, o plano de E, até no logotipo, funciona muito bem, porque é o smiley face. E o facto de ser um plano diário faz tudo sentido e é muito interessante. Vocês consideram que este é um espaço que dá soluções às pessoas? Exatamente. O nosso trabalho e em equipa de terapeutas, essa é a nossa missão, vá, que é o que nós queremos para o plano de E, as pessoas que nos procuram, procuram-nos porque precisam de alguma questão. Uma necessidade qualquer. Exatamente. Que seja em termos de saúde ou de prevenção da doença ou de doença instalada. E então, a nossa missão em equipa é acompanhar, sermos a bengala para aquela pessoa com o nosso know-how, não é? Cada um com a sua valência. E garantir que a pessoa tem ali um apoio. E acho que é isso que temos de perto nos últimos 12 anos, porque o plano de Ejeito tem 12 anos. 12 anos? Uau, não tinha ideia que tinha assento tanto tempo. 12 anos. Pois este ano, foi criado em 2008. Portanto, há 12 anos. Muitas vezes, ah, o plano de Enovo, o plano de Enovo, as obras, a parte recente da revelação. Pronto, eu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia. Mas a mercearia já existe, abriu um mês depois da clínica ter aberto e foi em 2008. Portanto, há imenso tempo. Portanto, já há dois anos imensos. E tiveram sempre no mesmo espaço? Sim. Durante 12 anos? Não, a clínica está no primeiro andar e quarto andar. A mercearia era num tunelzinho escondido. Então, não... É de trás de Porto Rico. É de trás de Porto Rico. Ah, sim, sei onde que é. Sei onde que é. E então ficámos com Porto Rico e ficámos com uma frente de rua. Por isso, muitas vezes, ah, a loja é nova. Não é nova, é 12 anos. Mas sim, está aquilo que nós andámos a sonhar há muitos anos. Não é nova, mas está de frente. Sim, e pelas fotos que eu tenho visto no vosso Instagram. É um espaço muito giro, muito bonito. E também o vosso Instagram tem uma grande componente que é muita comida e muito apetitosa. Portanto, eu estava a fazer a minha pesquisa ontem sobre a malta do plano D e lá no Instagram deles, aquilo está cheio de comida. Está cheio de comida. E é muito apetitosa e fiquei logo com fome. Falando da parte da comida, todas essas fotos que vocês fazem lá de comida e etc, isso são coisas que vocês comem lá dentro, certo? Ou seja, vocês comem num trabalho coisas que compram lá. Exatamente. Estão a conversar aí? Estão a gente de casa? Não. Aqui tem um restaurante. Ah, tem um restaurante. Por lá de casa. Uau, plano D, com muitas surpresas, já a ver. Não, aquela comida é uma comida que está lá ao disponível de qualquer pessoa. Portanto, nós fazemos um almoço, que é um prato do dia, é vegetariano, não é vegan, porque às vezes temos uma opção com... Uma sopa, um prato, um sono do dia. E depois temos as sobremesas saudáveis. E ao longo do dia temos snacks, desde batidos para ter neve vegetal, desde baulos de açaí, temos muitas coisas. Portanto, aquilo que nós fotografamos é o que nós servimos. Uau, André. Nós estamos indo na rua do Carmo, que és vegetariano, estás feliz. Eu falei, já saí de um sítio para ir comer. E vão experimentar. É verdade. Vocês são vegetarianos, por acaso? Não. Não, não somos. Não. O Gonçalo, não. O Gonçalo imaginar as petadas. Não, não. Não somos. Bem bom é, não é? Bem bom é. De vez em quando sou. De vez em quando. Mas quando como no plano desse, há muito em casa já não. Depois de começarmos a experimentar as receitas lá, começaste a converter mais um bocadinho. Sim. Porque efetivamente são muito boas. Nós temos uma excelente equipa de cozinha, que é a Lara e a Ana. E elas são fantásticas a cozinhar. Portanto, há o vegetariano, que é só outra carne, e há o vegetariano com o tempero, não é? Claro, exato. E é muito bom. Eu também não sou vegetariana, mas nós comemos tipo 80% da semana refeições vegetarianas e ao fim de semana vamos à espetada ou comemos peixe. Isso é muito bom, porque apesar de tudo, o ideal até, porque é muito complicado retirar completamente a carne ou o peixe da nossa alimentação, e o ideal para nós reduzirmos o consumo da carne é não eliminar, mas reduzir-se bastante. E vocês, de facto, reduzem bastante com o conceito lá do plano B. Tenta passar isso um bocadinho, que é a ideia não é sermos o fundamentalista, é termos opções para quem quer opções mais alternativas, como é óbvio, e nós pensamos muito na questão da sustentabilidade do planeta. Exatamente. Muito mais por aí, se calhar, até do ponto de vista nutricional. Porque claro que do ponto de vista nutricional nós somos hominívoros, nós sabemos que somos hominívoros. Claro. Nós temos necessidades nutricionais, quer seja de B12, quer seja do ferro, alguma proteína. E então, a nossa ideia é dar estas opções, mas reduzir a nossa pagada ecológica, porque não, não preciso ser vegetariana para cuidar do planeta. Se calhar posso ter cuidado com o plástico, posso ter cuidado com a origem das coisas que eu compro, posso consumir local em vez de consumir de fora. Portanto, a nossa ideia é ali ter várias opções sustentáveis. Nós só vendemos produtos frescos, os frescos que vendemos são regionais, são de produção regional, tentamos não comprar biológicos de fora, é biológicos da madeira, tudo o que a madeira não produz, então aí tentamos de fora e biológico. Mas nesta vertente de queres comer carne, podes comer carne, queres comer pás, podes comer o melhor, queres comer vegetariano, nós também temos as opções, porque não precisamos ser fundamentalistas. Exatamente, e parabéns de vocês terem um espaço com um conceito saudável, também é sustentável, como tu disseste bem, que vocês têm artigos também que ajudam nessa redução da pagada, certo? Portanto, têm umas garrafas reutilizáveis também. A garrafas de vidro, eclógicas, também o material que nós usamos é tudo na cozinha, não usamos nada de plástico, mesmo o próprio café é de origem biológica, e nós temos as bebidas festais. Também o take-away e os sapores são de vidro, por exemplo. Boa, interessante, interessante. Não fazia sentido estar ali a fazer... Tentamos fazer a nossa parte. A nossa parte está... E a nossa forma de estar também, eu acho que é um bocado por aí. Muito descontraída também, muito inviting. Tentamos converter, tudo o que trabalha ali já está tudo mais ou menos convertido. Uau, ok, muito bom. É um requisito para trabalhar lá. Portanto, eu sempre que toda a gente também vai com o personal trainer e faz o seu próprio exercício físico todos os dias, ou dia sem dia nada, não é mesmo? Ou pelo menos tem uma hora de sucesso para não fazer nada. 4, 5 vezes por semana, todos os dias também não é... não é só dobro. O descaso faz parte do treino, costumo dizer. Muito bem, muito bem. Portanto, não tem que ser sempre todos os dias, mas uma horinha por dia treino, 7 horas, 5, 5 por semana, 5, 6. É o ideal, é o ideal. Muito bem. E a nível do teu trabalho, Gonçalo, o que tipo de serviço é que vocês fazem? É apenas serviço de personal trainer, training, vocês também fazem planos de treino para as pessoas fazerem em casa, como é que tudo funciona nessa parte? Assim, o serviço do personal training no plano B é mesmo lá o treino, o plano de treino, mas a treinar, não para casa. Ok. Temos uma mais-valia que também é a Nádia, porque muitas pessoas só treinam e depois não sabem bem o que comer, a nutrição não está muito à frente. E temos esse acompanhamento, que era o que a Nádia estava a explicar, é um serviço de... nós estamos... fazemos em equipa as coisas. Então, muitas pessoas que treinam comigo, eu, por exemplo, mando para a Nádia, por exemplo... E vice-versa também, claro, porque o vosso trabalho anda de mão dada, como pode a mãe. E é o que faz todo o sentido, trabalharmos em conjunto, senão não valia a pena. Trabalhamos cada um à sua parte, não faz muito sentido. Então, e temos esta mais-valia de trabalharmos em equipa. Mas, muitas vezes, é sempre o treino lá. Porquê que em casa não? Porque muitas vezes as pessoas estão a fazer mal um exercício. E eu vou fazer mal um exercício e não estou a ver. E em casa... E pode haver lesões também, exato. Nessa parte temos a fisioterapeuta lá também, que também ajuda. Mas não é o ideal as pessoas treinarem em casa. Há exercícios que podem fazer que não há perigo nenhum. Mas há outros que já não convém. Já convém ter um profissional lá... Podes dar alguns exemplos daquilo que as pessoas podem fazer assim? Flexões, por exemplo, não há perigo praticamente nenhum. Agachamentos. Já tem a tendência de curvar muito as costas e a buscar força às costas. O que já não é muito bom. Mas coisas muito simples. Agarrar... Garrafas de água, por exemplo. Ou levantar. Coisas que nós fazemos no dia-a-dia. Por exemplo, pôr roupa a secar. Só levantar as mãos. Isto pessoas mais idosas. Só levantar peso. Às vezes custa. Então, por que não agarrar numa garrafa de água? Ou um quilo de arroz? E começar a fazer dez vezes. Por exemplo. Depois, com uma peça de roupa, já fica mais fácil. Subir e descer escadas, por exemplo. Muito simples. Há pessoas que sobem um lasso de escada e ficam cansadas. Exato, exato. Portanto, começar a subir e a descer mais vezes. Quando vão dar por si, isto já está fácil. Isto é excelente. Então já começam a dar um passo mais apressado. E assim, sucessivamente. Devagarinho. Quando vamos à sessão. Eu falo como atleta. Sim, atleta não é certo. Eu também treino. Ah, bom. Tem com ele. Às sete da manhã. Uau, ok. Começar o dia em força. Duas vezes por semana. São em porcento da manhã. Todos os dias. Depois mais o treino de casa também. Não sei como é que eu consigo. Há dez anos fazer isto às sete da manhã contigo. Há dez anos sempre. Sim, há semanas que eu acho. Treino das férias. Treino do... Notal. Não sei o quê. Essas alternas mais bloqueadas. Não, mas como cliente do serviço do Gonçalo é um bocadinho isto. Nós vamos, quando estamos com ele, sabemos o que é que estamos a fazer e ele está a ver. E até é aquele... Anda, não pares quieta. Claro, o incentivo. O incentivo. Tipo assim a olhar. Nada. Está bem, está bem. É por isso que muitas vezes em casa as pessoas não têm o incentivo. Até mesmo para nós, profissionais, personal trainings, às vezes é sempre bom ter alguém a puxar por nós. Portanto, isto é para toda a gente. A motivação extrínseca é sempre muito importante. Por mais motivação que nós tínhamos, tendo alguém de fora a puxar por nós, por isso é que nós vemos no desporto em si, é sempre bom ter público porque essa é uma motivação extrínseca. Portanto, é sempre fundamental. Sim, agora os futebolistas devem estar um bocadinho desmotivados. Mas faz todo o sentido. Se nós podemos fazer muita coisa aí com máscara, porquê que as pessoas não podem estar no estádio a apoiar? Agora já estão a experimentar. O Santa Clara já teve adeptos. E acho que faz todo o sentido. As pessoas estão ansiosas de ir ao futebol. Claro, e não só ao futebol. Há muitas outras coisas também. Todos os outros eventos e tudo mais. Eu acho que há aqui uma grande sede de quando tiver tudo aberto para que as pessoas possam consumir este tipo de eventos. As pessoas vão todas e vai estar ainda mais cheio. Portanto, pode ser aqui um problema ou não. Ou não. Diga-me uma coisa. O espaço de... É um ginásio. Vocês têm um pequeno ginásio lá. É uma sala de exercícios. Uma sala de exercícios. Essa sala de exercícios está em que andar? No quarto andar. No quarto andar. E não há elevador, não há nada. Portanto, há elevador. Há elevador. Mas... Já fazem um bocadinho. Já fazem um bocadinho. Já fazem um bocadinho. No aquecimento. Exatamente. Eu faço isso às sete da manhã. Exatamente. Às sete da manhã. Às vezes. Eu preciso pôr o soltar cordóis. O sangue. A circulação. Mas muito bem pensado. Mas porque ela também estaciona no menos três. Portanto, no menos três para o quarto. Tem estacionamento em baixo. Mas às vezes dá o que é o esforço para ficar. Para quem está no dia a ser. Quando o elevador está avaliado. Aliás, o elevador só devia funcionar nas horas que não há tráfego. Exatamente. Devia desligar a ficha. Muito bem. Quando eu entrei em contato com a Nádia sobre o convite aqui da Relampada. E eu disse, Nádia, gostaria que tu vieses à Relampada juntamente com o Gonçalo. E a Nádia disse-me uma coisa muito engraçada que eu até ri sozinho em casa. Que é, a Nádia disse-me que vocês são como cão e gato. Quem é o cão e quem é o gato? Afinal. Muitas pessoas pensam que nós somos irmãs. Por causa deste, vamos ser pastor. Ele é irmão do Pedro. Que é o meu marido. E eu conheço o Gonçalo desde os 16 anos. Por aí. És um milho pequenininho. Pequenininho. Também não se foste muito grande. Continua pequeno. Eu tenho mais idade. E então, para mim, eu estou com o Pedro há 12, 13 anos. Ele está há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Não, não são assim muitos. Eu tenho casais que estão de amigos que estão agentes a 20 e tal. Há alguns anos. Então, para mim, ele é um irmão mais novo. Que nem é porque nem sequer posso dizer tudo o que eu conheço. Mas, o tempo suficiente vai me levar às duas. Diz uma coisa ao contrário. Se eu digo uma coisa ao contrário, é isto. Mas, mais a nível pessoal ou a nível profissional também existe? Não, profissional não. Profissional não existe. Bastante bem. Estão ligados nas vossas opiniões e tudo mais. Como nutricionista e personal trainer. E para mim, como nutricionista, é uma confiança poder mandar para o Gonçalo. Porque isso é que ele vai fazer o mais adequado ao meu cliente, não é? Exato. Sim, perfeito é tranquilidade. Porque dizia, olha, vai com o Gonçalo. Se gostar, vai correr bem de certeza. E para mim, é uma tranquilidade. E qualquer coisa que aconteça. Ah, Nádia, como é que está a pessoa tal, a pessoa tal. Sim, vamos fazer o acompanhamento das pessoas. Não, nesse sentido não. É mais a nível pessoal mesmo. Hoje, fiz-me na casa da avó. E na casa da prima e da tia. A gente está sempre a pegar. Está sempre a pegar, ok? Mas é porque ele é muito tímulo. Pronto. É verdade. É verdade. Nádia, qual dirias que é a maior dificuldade das pessoas que vão ter contigo? Qual dirias que é a maior dificuldade das pessoas? É a quantidade de comida que não conseguem controlar? É o pão que é tão bom? O pão é espetacular, mas... Já se percebeu quem é o pão. Eu adoro o pão. Uma das minhas maiores dificuldades é o pão de facto. Mas qual dirias que é, no geral, dos madeirenses, vá? Olha, eu acho que a maior dificuldade é o excesso de informação. Porque nós efetivamente estamos com valores estatísticos muito maus em termos de excesso de peso e obesidade. Portanto, as pessoas estão cada vez com mais excesso de peso, mais cedo. E a manterem, durante muito tempo, doenças crónicas de forma desnecessária, serem mitigadas, não é? E o excesso de informação, no sentido de que a informação, quer seja para a dieta, não é? Portanto, há vários tipos de dieta que as pessoas querem fazer e sentem-se um bocado perdidas neste excesso de informação. Querem nível de Facebook, Instagram, redes sociais, comunicação. Há muita comunicação. A internet é muito traço aéreo. E, por outro lado, um estilo de vida extremamente exaustivo. As pessoas estão muito cansadas, não têm tempo para fazer boas escolhas alimentares, apanham o que é mais rápido, o que é mais barato, sem pensar do ponto de vista nutricional. E depois, chegar aqui a um ponto que não se encontram. Que é, eu sei que eu tenho que fazer bem e, se calhar, tenho que fazer uma dieta que eu vi e, se calhar, tenho que comer menos. Mas, depois, olha, eu não tenho tempo e não me organizei e, olha, vai o bulecal e vai as batatas fritas e vai as coisas mais rápido. E não é que culpar as pessoas, não é? A questão e o meu trabalho é, eu sinto este despoio e a pessoa, quando vem à minha consulta, já vem, tipo, é preciso de ajuda. Portanto, eu já tenho aqui um filtro muito grande quando as pessoas vêm à minha consulta. É, tipo, não, é preciso de ajuda, não está bem, não me sinto bem, é autoestima. Muitas vezes, em termos clínicos, portanto, eu tenho tido imensos casos. Mas, portanto, quando eu comecei a trabalhar, há bastantes anos atrás, acho que as pessoas procuravam-me porque iam emagrecer. Hoje em dia já não me procuram. É pela saúde, mas? É pela saúde. Um todo. Porque associam também a nutrição, que a nutrição vai dar respostas a vários problemas de saúde, nomeadamente doenças autoemunas, doenças oncológicas, doenças inflamatórias intestinais. E, para mim, é gratificante porque é todo um trabalho que eu também tenho feito nesse sentido, que é, tipo, mostrar às pessoas que a nutrição não é só o emagrecer. Com isto vem toda uma desinflamação e uma prevenção de várias patologias ao longo da vida. Mas, o meu trabalho vem um bocadinho no sentir o despoio da pessoa, despoio, não é? E trabalhar a empatia, que é, deixa-me pôr no lugar dela, porque ela não tem culpa do que se está a passar. Porque a sociedade é muito violenta. Nós já entramos num corredor de supermercado, num corredor das bolachas. Sim. Não há umas que a gente tem em conta que seja... Ah pá, isto é bom. É difícil, é muito difícil. E, então, se nós... É por isso que as pessoas também têm que ser adequadas em ler os rótulos, não é? Estavas a falar em off-camera que vais falar sobre os rótulos numa outra entrevista esta semana. Então, acho que o nosso papel como nutricionista, hoje em dia, é capacitar a pessoa de ferramentas de autocrítica. Que é, tipo, deixa lá ver o que é que eu estou a pôr na minha comida, em casa. O que é que eu compro para a minha dispensa? O que é que eu dou aos meus filhos? Aos filhos, exatamente. E, então, o meu trabalho vai um bocadinho nisto. É acalmar a pessoa, orientar a pessoa e depois acompanhar e ver a evolução. E é espetacular. Portanto, é um trabalho super gratificante. Sim, porque, para além de nós termos, grande parte das pessoas ser autoconsciente que está a comer mal e que está a fazer más escolhas em nível de aumentação, ainda passa toda esta urgência de que não tenho tempo para isto e não tenho tempo para nada e passa isto para os filhos. Exatamente. E isto é que é uma, não é o mais grave, mas é uma coisa extremamente grave também. Que é, se eles sabem que estão a fazer mal a eles próprios, estão a fazer também aos filhos. Exatamente. Porque, epá, não tenho tempo para fazer o jantar, olha, vamos ali ao, não vou dizer marcas, mas vamos ali ao fast food. Sim, sim. E depois é um perdurar do problema de geração em geração. Exatamente. Portanto, a gente não resolveu o problema ainda e acho que cada vez mais há pessoas que estão conscientes disto e espero que isto também aos poucos tenha a mudar. Se bem que as estatísticas ainda não estão alinhadas com a mudança, mas acho que é importante termos esta autocrítica e muitas vezes as pessoas, como é que explico, têm tipo, sabem até algumas coisas, mas não estão a conseguir aplicar. Portanto, é mesmo esta rotina muito frenética que a gente tem, que acorda já. Às vezes as pessoas falam, amanhã não tenho tempo para comer. E eu, então aqui há um sistema de valores que não está a trabalhar. Mas é só a coisa mais importante da vida. Então, para o nutricionista, eu venho. Então, é, todo o sistema de valores, as pessoas têm que começar a valorizar o que é que... O que é que é realmente importante? O que é que é realmente importante? Para eu conseguir ter um bom dia de trabalho, conseguir educar corretamente os meus filhos, para ter uma boa rentabilidade física, psicológica. A nutrição vai para tudo. Então, às vezes, quando o paciente diz, ah, estou a fazer antidepressivos e estou com uma depressão. A gente vai, tipo, tenta perceber o padrão alimentar do paciente nos últimos 20 ou 30 anos. Nós somos o que comemos. É impossível muito ficar com uma ansiedade ali instalada. Não é? Exato. E, então, é o meu trabalho muito nesta educação. E na tranquilidade que as pessoas procuram-me e, tipo, ah, já cheguei. Amado, e agora tu faz o que tu fizeres e eu vou cumprir. Eu vou assistir missas vezes. E já, amanhã, tu fazes planos para as pessoas semanais, coisas assim. Estão assim que individualizado, com o quadro clínico, com as preferências, com as crenças, com esse sistema de valores. E depois faço o acompanhamento semanal ou quinzenal. Nunca mais. Mas é só em casos mesmo que acho que as pessoas estejam bem. Depois vou-as passando, tipo, olha, venha aqui para o ano, só para vermos como é que está. Mas, normalmente, estou com as pessoas com muita realidade e elas até falam comigo por WhatsApp, ligam-me. Sim, vocês já têm aquela base de confiança contigo para falar contigo. Para poder correr bem, não é? Um acompanhamento personalizado, não só no treino, mas também na nutrição. Gonçalo, tu dirias que também o teu trabalho parte muito das pessoas estarem estraçadas e também não terem tempo para a atividade física. Mas, como tu dizes bem nas tuas redes sociais, o maior escape para os stress do dia-a-dia é, de facto, descarregar a nível físico. Dirias que das maiores dificuldades que também tu reparas é que as pessoas não têm tempo. Isso é uma das maiores desculpas que as pessoas dão para não fazer. Desculpas, exato. Porque, para mim, não ter tempo é uma desculpa. Porque nós, o dia tem 24 horas. Nós trabalhamos 8. Portanto, ficam 16. Se dormirmos 8, ainda ficam 8. Portanto, em 8 horas nós não temos tanto tempo para treinar. 1 hora ou 30 minutos, por exemplo. Acho que é muito difícil. As pessoas, é uma desculpa para as pessoas não fazerem exercício físico. Preferem, às vezes, serem sedentárias ou fazer as suas coisas do que estar a fazer exercício físico, que é bom, passa tudo. Portanto, não vale a pena dar a dizer os benefícios para a saúde, porque toda a gente sabe. Mas, não ter tempo, como não é deita para comer, as pessoas não têm tempo para comer. Se as pessoas não têm tempo para comer, vão ter tempo para quê? Exatamente. Como é que não têm tempo. Só falta não ter tempo para tomar banho. Só falta. Mas é um bocadinho isto que você estava a dizer. É o sistema de valores. Se a pessoa não valoriza o exercício físico que come, importante para si, para o seu bem-estar e prevenção de doenças, é muito difícil. Portanto, o nosso papel é, vou-te mostrar como isto é importante para ti. E quando começarmos a fazer, vais ver as vantagens que tens. As pessoas normalmente... Normalmente é o que as pessoas têm. Melhoram muito. Depois de começar, é difícil pararem. Até começar. Porque o começar é difícil. É difícil e tem que haver um chip que muda. E tem que mudar. Depois de começar, é raro as pessoas que param. Param de fazer. E, por exemplo, tenho uma cliente, às 7 da noite, quando dou treino, ela vem estressada do dia. E depois do treino, isto foi a melhor coisa que me aconteceu. E é verdade, porque o treino em si, estressa-se do dia. Nós estamos... Libertamos a adrenalina. Libertamos uma série de coisas que depois se sente-se... Fisicamente bem e mais disposta. Portanto, a Nádia treina às 7 da manhã. Às 7 da manhã é uma das melhores horas para treinar. Porque temos o dia todo pela frente. E o exercício, o dever, já está cumprido. Ok. Nós já fizemos. Às vezes eu perreiro aquela sensação da hora de... Ah, eu tenho que treinar hoje. Ah, não, já treinei. Já está. Bom, já está, já está tudo. Exatamente. Com o fim do dia, treinar depois de um dia. E também é difícil nisto. É tão cansado também. Estou cansado do dia, é muito mais fácil dizer, ah, hoje não. Do que treinar às 7 da manhã, ah, hoje já está feito. É com sono, mas já está feito. Mas já está feito. Uma pessoa vai acordando. Mas é que despertas de certeza. É, uma pessoa vai acordando. E depois o dia torna-se mais fácil, mais alegre. Nós estamos mais bem dispostos. É uma série de coisas que nós ganhamos em treinar de manhã. Mas, se não for de manhã, treinamos a qualquer hora. O que temos é que treinar? Há ginásios, por exemplo, abertos 24 horas. 24 horas, sim. Portanto, está feito para toda a gente poder treinar. Ginásios não faltar aí. Exatamente. A ginásios... Ciência aumenta a isto que estamos aqui dizendo. A ginásio não falta aí. E desculpas, então, também não faltam. Influz menos. Não posso ir ao ginásio. Não posso pagar um PT. Então, mas podemos fazer uma caminhada na rua. Podemos fazer... Sim, sim, sim. Fim de semana, fazer uma levada. Uma levada. Ou fazer uma coisa qualquer. Portanto, acho que é um bocadinho... E nós vemos isso nas pessoas. Quando as pessoas querem, as pessoas fazem. A questão é trabalhar o... A consistência é provavelmente a mais difícil, não é? A continuação. No início, no início, sim. No início, sim. Mas depois de começarem, as pessoas veem as diferenças, as mudanças na vida, no dia-a-dia e até continuam. Eu costumo dizer que acho que as pessoas, para serem consistentes no exercício durante bastante tempo, têm que associar o exercício a um prazer. Portanto, tem que ser uma coisa que eles gostem. Exato, exato. Um desporto, por exemplo. Ou um desporto, ou umas aulas de grupo. Por que é que aquelas aulas de grupo, tipo, zumbas, estão cheias? Porque as pessoas gostam daquilo. Quem vai, gosta. As pessoas não gostam, como é óbvio. Sim, sim, sim. Não vamos agradar da gente. Mas quem vai, gosta. As aulas de dança, as aulas de cycling ou de spinning. Ou mesmo o personal training. Ou a gente se ligar. Tipo, ah, eu gosto daquilo. Eu treino com mais um colega, que é o João. E é perreiro quando nós estamos os treinos a treinar. Quando há, assim, ou alguém que eu gosto, ou um ambiente que seja tranquilo, ou que está na minha rotina, e que ele dá-me um certo prazer, eu vou conseguir garantir aquilo muito tanto na minha vida. Agora, se é uma coisa, ah, eu odeio isto, eu não gosto nada disto, eu tenho que fazer zumbas, 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 zumbas. Já com esse pensamento, é muito complicado depois dar continuidade. Não é, as pessoas não gostam mesmo. Tem pessoas que vêm dos ginásios, que não gostam de estar nos ginásios a fazer com outras pessoas, a virem, sem ter-lhes confortáveis. Exato. E ali, estamos só nós os dois, eu ponho as pessoas à vontade. a fazer o exercício e a puxar por elas, e eles gostam. Portanto, não é o fazer exercício que ele não gosta. Não se sente confortável a ver outras pessoas a virem fazer o exercício. Pois, depois cada um coxa as suas preferências, mas o que interessa é que a gente, ok, é tipo lavar os dentes. Às vezes é uma saica. Não sei. Perder dois minutos. Para as vezes ao dia, dá certo. Já viste sete minutos que eu podia estar a fazer um zumbas. Mas tem que ser, senão, se vai ficar com cários, se vai ficar amarelos, tem que ser. Mas isso já está mais instituído. O exercício ainda é tipo, é um luxo. Sim, a nível cultural, o exercício físico não é visto como, provavelmente, uma necessidade de ser, não é? Ainda não. Em que toda a gente vai ao médico para fazer tudo e mais alguma coisa, mas ninguém vai ao personal training como vai ao médico. É mais fácil ir ao médico e tomar uns comprimidos o resto da vida do que ir ao exercício e tirar os comprimidos. Tomar um comprimido é só fazer, já está. Tudo é uma indústria. E sou altamente contra. É verdade. As pessoas podem ir ao médico, curar, com medicamentos, do que curar. Olha, já vou fazer. E muitas pessoas, por exemplo, só como tu, não gostam do exercício, do... Da medicação. Exatamente. E procuram-nos. E resulta. E resulta. E as pessoas ficam... Porque são soluções naturais e tudo mais. Eu acho que isso é muito apeteceível. E agora? Toda a gente está tendo uma consciência mais verde. Mas hoje, se os médicos, por exemplo, em vez de passarem um comprimido e dizerem, tens que fazer exercício, será que as pessoas... Para ser receitado, exatamente. Por exemplo, por que não? Por que não? É verdade. Dicas. Fica aqui a dica. Na relampada, damos muitas dicas. E isto é uma dica. Há pessoas que fazem isso. Há pessoas que fazem isso. Já há médicos a fazer isso. Já há médicos a fazer isso. Mas é claro que depende muito do cliente. Portanto, chega um cliente, assim, altamente sedentário, que a gente conversa com ele, e está tipo, não quero saber de fazer exercício. Claro que é mais fácil para o médico medicare. E sabe que ele vai ficar bem durante mais tempo, não é? É verdade, é essa. Agora, se vê que... Mas é um penso rápido. É um penso rápido, é. Mas a pessoa está, tipo, tem ali uma janela aberta. E o médico diz, olha, ok, vais fazer exercício, e voltas daqui a... E vais com a nutrição, e voltas daqui a 3 ou 4 meses, vamos ver. Já começa a acontecer isto. E muitas vezes até são encaminhados para a nutrição, e recebo cartas dos mais cenários, e é preciso de ajuda. Boa, 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 boa. É engraçado. Portanto, já começava a ver isto. Eu penso que o grande problema... Mas é um trabalho de pegar a pedra. É assim... Este é o longo e árduo caminho em Índia. Mas eu até sou positivo, e eu acho que também vocês são, que, pá, dentro de alguns anos, esta nova geração, nova geração salve-seja, geração de pensamento, não de geração, geração, vai começar cada vez mais a valorizar este tipo de coisas, a nutrição e o personal training. Ou não, apesar de que, vemos nos Estados Unidos, que é o maior exemplo, o pior exemplo neste caso, que estamos a ver que as coisas não estão a correr tão bem lá. E em Portugal, e há uns anos atrás, e não sei se isto é factual agora, mas há dois anos atrás, Portugal era o segundo país com maior obesidade infantil. Não sei se continua a ser assim. Não, a autónoma da Madeira é a primeira, a Madeira em Açores. Nós, em Portugal, 64% somos obesos. Em Portugal, portanto... 64%! Portanto, em cada 10, 6 pontos... Estamos a falar de obesidade, não estamos a falar de... Chez de poesia total. Ah, chez de poesia. Chez de poesia. Desses quais, 30% é obesidade. Ou seja, pensando em 100%, que é a nossa população regional, que a população regional vai rondar estes 60 e tal porções, só 30 e tal porções é que têm obeso normal. Ou seja, é muito mais normal ser gordinho do que ser magrinho. O magrinho é o estranho. Sim, toda a gente diz, estás a ver esta barriga cerveja, tem muita história. É, está bem. É um investimento. É um investimento. Eu não posso falar, porque tenho aqui alguma. Eu acho que eu acredito simplesmente que o Portugal está nesta... Andréia, desculpa, tens aí o microfone, só para ficar gravado. Não, não, fala, 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 fala. Não, isto tem que ser assim, 3ª temporada, mais qualidade. Mas estou falando em investimento. Estás com o legal. Que todo o plano de dieta ou de uma alimentação saudável... Estás com o que eu quero... Não, estás com o que eu quero... Estás com o que eu quero... Não, 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 não. A minha pergunta, ainda dentro do investimento, vocês estavam a falar dessas estatísticas e desses números. A verdade é que acredito muito que em Portugal o aumento da obesidade também vem pelo facto de não ser tão acessível um plano de alimentação saudável. Portanto, acessível na parte alimentária. Fim de zé. Eu acredito. E tenho por experiência que fazer uma alimentação saudável não é propriamente fazer uma alimentação não saudável, porque tudo tem um custo, nós sabemos disso. E tenho visto muitas coisas nas pateleiras do supermercado que podem ser uma opção mais saudável, mas que depois financeiramente são mais caras. É verdade, André. A questão é... As pessoas começaram a achar que alguns alimentos, muitos alimentos que estão à venda no supermercado são essenciais. E aí está o problema. Que é, tu não precisas de dar bolachas aos teus filhos nem comer bolachas. Do ponto de vista nutricional, que não traz nada. A gente se calhar precisa de banana, batata doce, se calhar precisa de arroz, de um cereal. E como... Lá está. Voltamos àquela coisa do barato rápido e o que está à frente. É o marketing. Esta propaganda que nos é violentamente dada, não é? Ainda há... O ano passado foi aprovada uma leg que dizia que não havia publicidade na televisão direcionada para crianças. Alimentar. Este ano já voltamos a ver. Portanto, é um marketing. Uma economia muito grande aqui atrás. Lembro-me de ser miúdo e o bolo e calvo e chip e calvo e não sei o quê. Tinha tanta coisa na televisão a dar. Lembro-me de ser até no canal panda e tudo. Isto é extremamente problemático. Não fugindo um bocadinho ao tema do preço. É verdade que por quilograma os legumes são mais caros. Comer peixe é mais caro. Comer fruta é caro. Mas em termos de prevenção e afinamento da necessidade nutricional não é mais caro. A longo prazo poupamos mais. Nem é só a longo prazo. É isto que eu estava a dizer. Se calhar não precisamos de dar iogurtes líquidos às crianças. Se calhar podemos dar um iogurte natural. E aí poupo-me muito mais. Porque os iogurtes líquidos são um bocado mais caros que os iogurtes naturais. A questão é. Nós achamos que o melhor para eles é os novos. O que aparece na televisão. O que aparece nas redes sociais. Portanto, é esta venda massiva de produtos. Portanto, é uma questão de filtrar-nos. E ponderar-nos muitas vezes. Eu ouço esta questão do dinheiro. E depois vejo. Ah, Nádia. Mas olha. Comer bio. Comer bio é bem mais caro. E depois estão a falar comigo. E tenho miúdos de 10 anos com um iPhone na mão. E se calhar tem umas vans. E se calhar tem a marca. Não é? Portanto, isto vai tudo ao sistema de valores. As prioridades. As prioridades. Às vezes as pessoas estão descoladas. Como eu também. Claro que ainda falam assim. Acredito que temos que perder um bocadinho mais tempo a supermercado. Portanto, uma tarefa que nos custava uma hora de tempo das nossas vidas atribuídas contra não dá. Exatamente. Passa a ser uma tarefa de 3 horas. Portanto, ponderar um plafão para gastar no supermercado. Claro. Excluindo as coisas mais caras e desnecessárias para cobrir as coisas que realmente são mais caras e que são necessárias. Exatamente. Isso é uma excelente dica. E é isso. É o filtrar, o orientar. E depois. Depois de nós criarmos o nosso sistema de compra. Se calhar, em vez de eu ir a uma grande superfície e vou a uma mercearia. Se calhar já sei o que é que eu preciso de comprar. Às vezes estes produtos locais e regionais da época são bem mais baratos. E criar um sistema de compras, uma rotina. Portanto, eu se calhar não preciso perder uma hora no supermercado a ver os rótulos todos. Então, se eu já sei que aquelas é que são boas. A primeira vez talvez. A primeira vez talvez. Mas depois já se torna boas. Porque custa mais um início de resto. Exatamente. Eu já sei. Olha, eu compro os legumes aqui e compro a carne aqui e compro o peixe aqui e vou circular para ali. As bolachas. Sei que estas não prestam. Estas não prestam. Então, são só aquelas. Olha, vou daquelas ou então vou comprar uma aveia e fazer as bolachas em casa que está mais barato. Ao fim de semana ou no feriado. É uma aveia. E temos de ter em conta que se nós estamos a comprar local, estamos a contribuir para a economia da região. Coisa que toda a gente reclama, mas pouca gente apoia. Nunca se falou tanto em consumo local. Agora, muito mais. Esta questão do vírus e da quarentena e tudo mais. E de repente começou-se a perceber se a gente não importar. A gente precisa comer local. Não é? E isso tem que ser autoassustentáveis. E não é só isso. É muito melhor. Eu poder dar dinheiro, pagar um produto que é um regional, um que se calhar um vizinho, se calhar alguém da Madeira, que se calhar precisa de dinheiro para pagar os seus funcionários que também vivem aqui. E é aquele sistema de economia toda do que estar a alimentar uma grande rede de superfície que se calhar vai despedir uns poucos. E que sabemos que não existe aqui coisas injetadas nas maçãs ou nas coisas assim. E é tudo muito mais natural. Pode não ser perfeito. Sim, sim, sim. Mas é muito melhor do que uma coisa que vem de fora e nós não sabemos o que é. A redução do veneno. Exatamente. Uma coisa que me ocorreu agora aqui. Na quarentena toda a gente se diz fazer pão. Mas talvez não da melhor maneira. Inclusive eu fiz pão. E eu sei que não foi da melhor maneira. É pá, eu adoro pão. O pessoal já percebeu que gosto de pão, etc. Nós fizemos bolos. Houve não só isso. Então garrafas de vinho. Mas com um pouco açúcar. Um pouco quieto. Boa. Açúcar ou sal? Os dois são maus. Mas gostas mais de salgados ou mais de doces? Doces. E tu? Doces. Doces. Salgado. Mas de vez em quando é salgadinho. Doce ou salgado? Eu gosto de salgado. 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 Já tinha tido a pouco. Cara, somos salgados e doces. E salgados contra o doce. Foi duas boas a salgado. Doces é outra coisa. Já é mais bíblos. Ainda vou de tempo, Andréia. Como é que estamos? Só para me situar aqui. Entretanto, enquanto a Andréia vê que tempo é que nós temos, eu faço aqui uma pergunta para ti, Nádia. Qual é a tua opinião sobre o fasting? 40 minutos. Fasting. Jiju intermitente. Exato. Há pessoas que não jantam. Há pessoas que não tomam um pequeno almoço. Exatamente. É assim. O jiju intermitente é uma coisa muito bem estudada. Cientificamente muito bem estudada. Portanto, não é... Não tenho opinião contra. Não é por causa de você. Será que a Andréia vai gostar daquilo? Não gosta. A Andréia vai a evidência científica e tenta aplicar, não é? Faz algum sentido em pacientes que já não gostam de tomar algum pequeno almoço ou que não nos dá jeito de jantar. Por exemplo, pode fazer sentido. Agora, quando me veem ter comigo e querem fazer um jejum intermitente para emagrecer, eu tento mostrar as vantagens e desvantagens comparativamente a uma low carb, que é uma redução dos hidratos de carbono com várias refeições ao longo do dia. Do ponto de vista científico, não há evidência que eu faço assim que seja uma perda mais rápida de peso. O que é que costuma acontecer? Como isto está na moda, as pessoas, tipo, imaginam... Ah, estou em casa, estou forte, estou gordinha, não faço nada. Olha, estou a ver esta página e isto fala do jejum intermitente. É isto que eu vou fazer. Portanto, as pessoas passam de um padrão. Não fazem exercício, só comem porcarias, não bebem água para fazer jejum. E aí começam a comer salar, a comer fruta, a controlar e a pensar no que é que estão a fazer. E isto é um gatilho de mudança comportamental. Quando tu começas a mudar o teu comportamento, tu começas a ver resultados, não é? E muitas vezes o jejum funciona por causa disto. E depois vou às redes sociais e digo, olha, fiz jejum e eu perdi 20 quilos. Claro que é que eu não vou comer antes. Não é só o jejum, não é? Mas ele está bem estudado no anti-envelhecimento. Portanto, ele está bem estudado na perduração do nosso estado de bem-estar, de saúde ao longo da vida. Porque a ideia é, nós não precisamos de comer tanto quanto nós comemos. Claro. Essa é a premissa número 1. Em qualquer dieta, nós comemos muito mais do que a gente gasta. E qualquer dieta vai funcionar se o balanço energético for no sentido da parada de peso. Portanto, se eu comer menos do que aquilo que eu gasto. Exatamente, claro. É claro, depois a gente adapta a dieta à pessoa que tem à nossa frente. E o jejum está adaptado, por exemplo, para pessoas que, imagina, para haver jejum tem que haver pelo menos 16 horas sem comer. Ok. Só com líquidos, ou chá, ou café, desde que sem açúcar, até o sumo de limão pode quebrar um jejum. O óleo de coco pode quebrar um jejum. Bem, portanto, a ideia é, já que é para fazer jejum, é para fazer jejum. Não é para fazer uma coisa assim, vou comer menos. Não pode ser. Claro. E então, durante essas 16 horas, imagina, eu tenho um paciente que já entra tipo cedo e no dia a seguir começa a comer à uma da tarde. Às vezes, não, não, não é sofrimento nenhum, não é? Para aquele paciente até pode correr bem, eu até posso fazer um jejum com ele, não é? Agora, aqueles que acordam tipo, cheio de fome, eu estou cheio de fome, não faz sentido nenhum. Mas isso também já é associado ao stress, não é? Sim, às vezes é o stress, há tantas coisas. Portanto, quando estamos sobre muito stress, provavelmente o fasting não é aconselhável. Não. Porque o stress, eu falo para mim, há alguns dias de muito stress que eu tenho, basta, é preciso aumentar o stress. E muitas vezes, um paciente chega tipo à consulta e diz-me, ah, e estou com problemas no trabalho, e estou com problemas em casa, e estou não-se aqui, mas olha que estou, eu te faço jejum. Se calhar disso não... Vamos experimentar outra abordagem, não é? Portanto, é claro que é preciso adaptar, mas não sou contra, não sou a favor, eu acho é que temos que adaptar ao paciente à frente, não é? Às preferências, às crenças, aos objetivos clínicos também, não é? Os budistas praticantes comem apenas o essencial, o mínimo possível até, e eles duram mais de 100 anos, portanto, alguma coisa... Mas eles não vivem na Madeira. Exato, não vivem na Madeira. Temos que ir para os Himalaias. Exatamente, é tudo muito mais frio. Gonçalo, tu dirias que um vegetariano tem mais dificuldade para ganhar massa muscular? Ui. Ui, lá está. Tan, 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 fogo. Vegetarianos vão com... Mais dificuldade? Não diria, mas é preciso muita vontade e objetividade para ganhar massa muscular, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o comer antes ou depois do treino, porque muita da proteína, por exemplo, aquele batido de proteína, por exemplo, é muito animal e eles não vão fazer isso, portanto, às vezes pode ser mais complicado, mas não é menos... Esta pergunta não é menos... Eles não têm mais dificuldade, mas têm que ir buscar outras soluções noutros nutrientes e isso muitas vezes procuram, por exemplo, a Nádia para isso, porque não querem... Porque querem aumentar a massa muscular e querem... Exato. Querem ser veganos. Exatamente. E há um documentário, por acaso, a Nádia comentou-me há dias que há um documentário muito gero na Netflix, por exemplo, de vegetarianos... Atletas. 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 Acho que já vi. Acho que já vi. The Game Changers. The Game Changers. Yeah, yeah, yeah. Já vi. Sim, o Arnold Schwarzenegger é vegetariano ou é vegan, já não me recordo. E é muito interessante. É muito interessante. Portanto, daí nota-se que não é difícil. Não é impossível. Difícil. É mais desafiante. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que quem procura para fazer um aumento de massa muscular vegetariano já é vegetariano. Portanto, já tem muita noção também de onde é que tem a proteína... Não é aumentar a massa muscular e isso é vegetariano. Já é e agora quer. É só adaptar... Os dois juntos é complicado. Sim. É mais desafiante. Eu diria que era complicado, acho que era mais desafiante. Mas normalmente as pessoas já são para depois então querem aumentar a massa muscular ou baixar o peso. Depende. Nadia dirias que uma das maiores dificuldades para um vegetariano é a B12. Vegetariano? Não. A B12 é fácil. Na suplementação já está. Para mim é fácil. É suplementar... O suplemento apenas. O suplemento apenas. É assim. É impossível. Não é impossível. É muito difícil do ponto de vista nutricional ser vegano sem suplementação. O que nós devemos fazer é acertar a suplementação. Porque às vezes, por exemplo, uma B12 até estabelecer tem que perceber se aquele paciente vai lhe fazer mais sentido suplementar uma pequena dose B12 3, 4, 5 vezes por semana ou uma grande B12 uma vez por semana. Mas aí é uma questão de testar o que é que funciona com as pessoas ou não. Mas não é difícil. É suplementar. Agora... Nadia quer ser vegano e não tome nenhum suplemento. Pô, isso é muito complicado. Isso não vai dar. Tem que ser mais fácil de suplementar. Porque um déficit B12 é grave do ponto de vista neurológico. É uma anemia difícil de controlar. Dá uma irritabilidade. Dá atrações neurológicas. São pessoas que não são fáceis de estar ao pé. Por isso é importante suplementar. Já passei de um déficit B12 e sei que não é nada... É muito complicado. É impossível não ter um suplemento senão. É muito complicado. Eu lembro-me e posso falar um bocadinho só da minha experiência. Eu estava a ter visões durante a noite no escuro. Estava a ter um grave problema. As alterações neurológicas. As alterações neurológicas. Eu literalmente vi as sombras no escuro e isto é muito complicado. E depois quando fui buscar ajuda numa nutricionista que é a minha amiga, ela disse-me mesmo, tu precisas mesmo do B12. Claro. E a partir daí, tu... Ok. Tudo bem. Portanto, muito cuidado dos vegetarianos que estejam a ver a rompada. Suplementação de B12 é muito importante. E ferro também. E ferro também. Se calhar algumas ongas. Banana tem ferro, não é? Não, um pouquinho. Tem pouquinho. Algumas ongas e vigiar. Ah, e já para a dica dos vegetarianos. Muitas vezes os déficits nutricionais de um vegetariano aparecem logo. E às vezes, ah, já fiz análise e estava tudo bem. Às vezes só aparece um ano, dois anos depois. E aí, dois anos depois, vamos ver, fazer as análises e perceber como é que está. Está bem? Muito bem. Vou... Vou ao plano D. Cuidar de mim. Vou ao plano D. Cuidar de mim. Vou ao plano D. Cuidar de mim. As melhores... As melhores formas. As melhores formas. Então és a melhor pessoa. Mas... Não, não. Portanto, ao fim de semana... Eu sou muito. Durante a semana, regulo muito. Ao fim de semana, não. Porque acho que tem a ver com um equilíbrio que as pessoas têm que ter. Portanto, durante a semana, sou relativamente saudável. Ok. Ao fim de semana, exagero um bocadinho. Porquê? Porque... Acho que as pessoas têm que ter, assim, um equilíbrio. Santidade mental. Exatamente. Um equilíbrio que não é preciso ser 100% saudável, nem podemos ser 100% maus. Maus. Portanto, temos que ter um equilíbrio. Há pessoas que, pá, numa primeira fase de uma dieta, pronto, temos que ser 100% saudáveis. Porque basta um desequilíbrio que depois desencadeia outros desequilíbrios. Portanto, numa primeira fase, sim. Mas depois, não. Mas depois, as pessoas perguntam... Perguntam muito à nada. Ah, mas não posso fazer uma alimentação fora. Mais nele. Mais nele. Nas primeiras fases, não. Porque senão... Estraga-te o trabalho que tem sido feito. Daí para a frente, quando as pessoas já estão ali mais controladas... Tem que ser. Por que não? Tem que ser. É um sacrifício para um bem maior. Exatamente. E a gente prepara as pessoas para a vida real, não é? Para isso, claro. Ah, nunca mais na vida vamos fazer... Sim, porque são confrontadas com uma grande cadeia de fast food ali à frente. Nem possível. E é só aquilo que há ali. Não, não. E é muito importante aprender a fazer a cenário. É como a nossa cultura, quase. Exato. Estavas a falar do pão. O pão é a nossa cultura. Também temos padarias em todo lado. Nós estamos impressionados. Estamos em Portugal, portanto. Portugal é só padarias. Porque é o almoço que nós vemos nos hotéis, croissants, padarias, pão. Exato. Portanto, é a nossa cultura. Agora, temos que combater isso. Claro. Durante a semana, como nós temos a nossa rotina no dia-a-dia, conseguimos ao fim de semana, portanto, conseguimos escapar um bocadinho dessa rotina diária, porque senão é sempre o mesmo. E as pessoas têm que mudar também. Eu costumo dizer que há a regra dos 80 a 20. É 80% da semana, bem? 20% das negras é a margem. Pode ser o fim de semana, não é sabe? Sim, é o fim de semana. Exatamente o fim de semana. Pronto, sim. Eu falo para o meio. Por exemplo, de 5 dias estou bem, 2 estou mal. Mas quando tu estás na fase de fazer tudo direitinho, tu não fazes as negras nenhuma. Exato. Também sou assim. Ele é super complicado. E disse, Nadia, 15 minutos contigo. Vamos lá. E sou muito... Houve uma fase aí... O que é que eu come? É aquilo. É aquilo. É porque está no plano e ele passa a amar. Mete-me peitos de frente no plano, por favor. Mete-me peitos de frente no plano. Mas faça a risca. Faça a risca. Faça a risca. Os meus colegas... Tive uma fase assim... Não há muito tempo. Não há muito tempo. Antes do verão, normalmente. Normalmente antes do verão. Ah, pronto. Exato, exato. Treino mais. Claro, treino mais vezes à praia. Exatamente. Mas os meus colegas, por acaso, lá no plano daí, sabem. Ah, durante a semana não se vale a pena perguntar ao Gonçalo que não come. Exato. Fora o fim de semana, podemos ir a qualquer lado. Vamos a isso. Agora, durante a semana, às vezes é muito difícil. É. Bem, a última pergunta para nós fazermos aqui um joguinho. Nós temos aqui uma taça tipetana que tem uns papelinhos aqui dentro. E cada papel tem um tema. E, dependendo do tema que sei, faço uma pergunta assim ao Colhas sobre esse tema em específico. Mas antes disso, a última pergunta que eu queria fazer-vos era... Qual foi a última vez que foram ao Fast Food? E se se lembram sequer? Quando falo em Fast Food falo do M amarelo. M amarelo. M amarelo. Ou então o BK. Agora que o Covid foi fácil, porque a gente não viajava tanto. Ah, eu lembro-me. Foi 24 de Fevereiro de 2020, o dia de anos do meu filho... 24 de Fevereiro, ok. Isso é muito específico. Foi o dia de anos do meu filho. Ok, muito específico. Porque ele disse, mãe, o que eu quero para o meu aniversário é ir a uma zona. Pronto. E ele fez a visita pela cozinha, de certeza, também. Pelo menos na minha altura fazia isso. Não, por acaso foi em Oswaldo. Foi em Oswaldo. Por acaso já fiz isso. E ele... Nós perdemos o mês grandes férias que íamos entrar num navio cruzado no dia de anos dele. E como era esta coisa toda da Covid, ficámos com o início no meio-dia então... Claro, exato. Perdemos o dinheiro. E ele disse, vamos ao McDonald's. Vamos. Vamos. Para afegar os McDonald's. Não, mas foi a última vez. 24 de Fevereiro. Sim. 2020. Deste ano. Deste ano. Não está mal. A última vez. Não está mal. Também ninguém vai aos shoppings agora. E também, imagina, chegar ao McDonald's aqui da avenida ou mesmo do shopping. Se eu chego ao McDonald's e digo tipo... Escalce. Está toda a gente. Vai lá, vai ao McDonald's. Aquilo desse que me vai querer ver. Ah, é preciso manter uma imagem. Encomenda para cá. Olha, então... Olha, esta é a casa da Nutricina. Sim, é aqui. Olha, está aqui. Entra. Não, não. Não, não. Não, não. É só isso. É um cliente a distribuir. Ok. Um cliente a distribuir. Ah, mas é ok eu estar aqui. Pois. É incrível. Era engraçado um cliente a distribuir. Sim. Ah, é para a vizinha. Era para ele. Sim, mas distribui também. Sim, sim. Não é como ir. Não é como ir. Lembras de Gonçalo? Não foi há muito tempo. Foi hambúrguer também. Mas... Foi ali do Nick's Burger. Ok, bom. Que é logo abaixo da minha casa, por exemplo. Ao menos é alcoólico. Sim, ao menos é alcoólico. Boa, 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 boa. E come-me alcoólico. Não, mas foi uma... Eu como tive uma filha agora há pouco tempo, às vezes a minha irmã não consegue fazer a comer. Às vezes é... E tu não consegues? Não, mas estou a trabalhar. E então... Não tem tempo. Desculpa, desculpa, desculpa. Não, foi um dia. Foi um dia. Foi um dia que nós estávamos cansados e então fomos buscar um hambúrguer e ligamos para casa a comer. Mas normalmente não é. Mas era fim de semana. Pronto. Era fim de semana. Era uma sexta. Sexta para mim é fim de semana. Ah, ok. Sexta. Sexta a partir da cheia até fim de semana. É fim de semana. Portanto. Boa, isto é mais um bocadinho. Não, não. Eu ligo o aspirador. Não, mas foi. Melhor a mim. Melhor a mim. Nick's Burger, ok. Muito bem. Nesse dia teve que ser. Vamos aqui então à Taça de Deputados dos Assuntos para nós terminarmos aqui o primeiro episódio da terceira temporada. Portanto, o Alex está ali dentro. Sabes que isto agora vai ser o quesito da música que já está feito. Eu preciso fazer a minha parte. Não. O que queres fazer? Pode ser. Pode ser. Já que não intervi muito. Durante o episódio. Mas lá. Tu tiveste ensaios para isso. Vá. Há alguma coisa a vibrar. É verdade. Um telefone está a vibrar. Mas não interessa. Vamos então. Como nós temos dois convidados. Não interessa se for alguém só a falar das minhas filhas. Espera. Espera aí. É. 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 Oh, oh, oh. Já quero também. É só o grato telefonar. Bem, como temos dois convidados. Dois papelinhos. E vou fazer uma pergunta baseada nesses mesmos dois papéis. O Tiroão. Exatamente. E com só o outro. Podem abrir. Portanto. Vamos lá ver o que é que sai. Jackpot. Será? Então. Sai tu o quê? Desporto. Ok. O que é que sai? Paranormal. Desporto e Paranormal. Desporto e Paranormal. Eu acho que não consigo fazer assim uma pergunta muito coisa. Mas podemos fazer duas perguntas então. É melhor. Desporto. Gonçalo. Tu gostas muito de squash. Certo? Foi o que vi nas tuas redes sociais. Praticas squash há muito tempo? Sim. Campeão regional de squash. Ah sim. Profissional? Não, não, não. Campeão regional. Campeão regional de squash. Campeão regional. Só fui de básquetes. No desporto é a minha vida. Quase. Desde que nasci sempre fiz desporto. Mais básquetes. Mas pratiquei muitos desportes quando era mais novo. Mas sempre básquetes. Até ao ano passado. Este ano foi o primeiro ano. Quase da minha existência. Não jogo básquetes. É dinheiro. Tem que saber. Tem que saber. Há prioridades na vida. Tem que saber. Mas hoje comecei há algum tempo. Campeão regional. Sim. Campeão regional. Há dez anos que jogo. Mais ou menos. O Gonçalo é. É. Se calhar das pessoas que a gente conhece. Com mais capacidade física. Para qualquer coisa. Uau. Ele vai meter alguns. Desarrasco. Mentira. Tu jogas muito bem. Qualquer coisa. Futebol também. Desarrasco. Futebol é mais um arameão. Portanto. Não vou muito para ir. Porque eu parco como é. Portanto. É melhor o desporto. É melhor o desporto. Ui. Agora. Neste ano. Como deixei o básquet. Tu mais. No secoche. E padrão. Também. Muito bem. Portanto. O secoche. Só para me situar. Porque não sou nada bom com desporto. É aquele que. Tem uma parede envolvida. É certo? Quatro paredes. Claro. Exatamente. Já alguma vez. Já alguma vez. Já alguma vez. Já alguma vez. Tiveste alguma bola a acertar. Cara. Bola não. Mas raquete sim. Raquete? Sim. Porque é um desporto. Um bocadinho perigoso. Exato. Para quem não está. Não. Para quem já joga regularmente. Não é perigoso. Mas para quem não. Não joga. Vai lá. De vez em quando. Às vezes pode se tornar perigoso. Porque são duas pessoas. Dentro de. Um espaço de tempo. Cinco metros quadrados de chás. Com duas raquetes. E uma bola. Com uma goa. Já ele vai com a bola nas pernas. Mas na cara não. Já fazes tu. Na duas negras também. Exatamente. Faz parte. O Marmão é bastante famoso. Não se coges por largar. Rectadas. Portanto. Ok. É muito bom. Principalmente nas pernas. Principalmente nas pernas. Não. Mas hoje tens o teu primeiro torneio de padrão. Verdade. Hoje eu e o Marmão. Vamos entrar no primeiro torneio de padrão. Wow. Boa sorte. Vieram à relampada. Vai correr tudo bem. É não é? Vai correr tudo bem. A relampada tem destas coisas. Entramos nesta há dois meses. Mais ou menos. A jogar assim mais regularmente. E vamos entrar no torneiozinho. Muito fixe. Boa sorte. E vais ganhar porque vieste a relampada. Nada. É a nível de esporto. Tu tens algo. Pode pegar o paranormal. Sim. Já vamos é. Já vamos é. É a nível de esporto. Eu sei que tu gostas de andar de psicoeta. Correto? Ah. Isso foi um passeio que fiz no Porto Santo e tu apanhas. Pronto. Foi só uma coisa. Uma vez. Não. Olha. Eu também faço esporto há imenso tempo. Não com o jeito nem com a competitividade do Gonçalo. Eu faço esporto. O que importa é participar. O que importa é participar. Não. Eu levo isso muito a risca. Eu levo isso muito a risca. E deixo de fim-se mais ao aval com o Pedro. Ele disse. Pá. Mesmo que chegasse para ele contigo. Tu és uma seica. Porque tu nunca queres ganhar. E eu estou tipo. A competitividade é importante. Não é? Eu não tenho. Não tanto. Eu gosto de perder. Então. Eu faço esporto desde que me lembro-se da gente. Também. E fiz ginástica e ritmo. Que até é bastante. É equipa de competição. Até achar que a competição era muito grande. Ainda tão desistida da competição. Fui para o basquete também. Que na altura não conhecia o Gonçalo. Não conhecia o Gonçalo. Mas também joguei basquete muitos anos. E depois fui para a nutrição. Não é? Portanto. Para a nutrição e desporto. Também já havia aqui um casamento. Exatamente. E depois quando saí de nutrição. Fui ao ginásio. E depois casei com um licenciado em desporto. Portanto. Faz desporto. A minha mãe faz. Faz parte da tua vida já. Faz yoga a vida toda. Ok. E então faz yoga de manhã à tarde de noite. Já fui aos Himalayas com os amigos da yoga. Mas foi bem-me muito saudável. Portanto. O meu pai é jogador de golf. E de squash. Por incrível que pareça. É jogador de golf. Foi com o meu pai. Portanto. Eu tenho desporto. A minha volta nunca competi. Ao ponto de querer ganhar alguma coisa. Mas fazer exercício de ser saudável. Faz parte. Já basta uma linda. Vais poder. Temos uma bomba aqui dentro. Não sei que bomba aqui é. Eu acho que é uma pagia. Não é que linda. Pois é. É paranormal. Falando paranormal para nós terminarmos. E temos aqui um fantasma aqui. a nos pregarmos partidas. Vocês já tiveram alguma... Alguma história assim. Paranormal. Algum episódio que vocês não têm explicação. Ai que é bem. É uma pergunta. Isso não é uma coisa que se pregando todos os dias. há fantasmas mas nem relampada. Há fantasmas e demónios e tudo. E temos uma bomba para estes poderes também. Que eu me lembro não. A última vez que eu pensava ser paranormal foi o terremoto. Ok. Pensava que era só contigo que estava a acontecer. Pensava que eu tinha qualquer coisa no forno e pensava que era o forno que estava a arrebentar. Qual é a coisa a febrar. Os pratos a febrar. Mas tu és muito pés na terra. Eu mais para ser solto. Sim. Magia. Sou mais. Tranquilo. Tranquilo sem stress. A minha coisa é uma coisa engraçada. Eles não te chateiam portanto. Os fantasmas não te chateiam porque és uma paz de espírito. Tranquilo. Energia manda fora. Tranquilo. Então há alguma história interessante. Interessante. Mas pronto. Vale o que vale. Eu estava em Londres com o Pedro de férias há 10 anos atrás e estava grávida e não sabia. Ok. E uma vaninha na ponte do Big Ben passou por mim e disse-me. Eu até pensei. Ela quer falar comigo. Vou-lhe dar uma moedinha. E o Pedro. Dá-me uma moedinha. E ela. Você vai ter em inglês claro. Você vai ter uma notícia muito boa em breve. E eu fiquei tipo. Está bem. Obrigada. Mas esse maluco vale porque eu podia ter qualquer notícia muito boa em breve. Mas é engraçado que depois quando cheguei à Madeira fiz o texto sobre que estava grávida e pensei na vaninha. E ficou tipo. Associaste logo. Pronto. Foi acho que é coisa mais paranormal. Em Londres portanto. Sim. Portanto se tiverem em Londres e uma velhinha a vos parar já sabem. Podem estar grávidos. Podem estar grávidos. Se forem homens também podem estar grávidos. Por exemplo. Ou então é a barriga de cerveja. Tem muita história para contar. Muito obrigado. É muito investimento. É muito investimento. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui ao Relampada. Obrigada a nós. Foi muito difícil poder falar convosco e poder falar de todas estas questões. que é uma coisa que também tenho que trabalhar muito na minha parte. Mas. Pois nós temos de trabalhar. Sem dúvida foi uma inspiração tanto para mim como para a Andreia, para o Alex e também para toda a gente que está do outro lado a nos ver. Portanto. Para nós encerrarmos esta Relampada. Eu. Nós já fizemos muitos brindes aqui na Relampada. E com álcool. Desta vez temos água. Vamos fazer um brinde saudável. Com água. Boa. A única coisa moda aqui é realmente esta é o plástico. O plástico. Mas pronto. É o não fundamentalismo. Não fundamentalismo. Mas estamos a trabalhar e o Relampada também vai a trabalhar nesse respeito. Muito obrigado e até à próxima Relampada. Obrigada. Obrigada.